Oração é conversar com Deus Oração é tocar o céu Oração feita por um justo tem o seu valor Oração é como água na vida Oração pra um crente é a saída Oração é acionar a fé Deus se põe de pé Pois a oração é a chave da vitória Quando eu oro, logo o céu se abre Quando eu oro, a terra espremece Quando eu oro, sinto Deus presente e posso adorar Quando eu oro, vou testar minha mala Quando eu oro, o inimigo cala Pensam sim, posso aguardar Resposta logo vai chegar Pois a oração é a chave da vitória Oração é buscar sustento Oração é agradecimento Oração não é só pedir É gratidão também Pra Jó, Suéus, não ficou parado Para Elias, holocausto queimado Oração é a chave da vitória Oração é a chave da vitória Quando eu oro, a terra espremece Quando eu oro, o inimigo cala Eu oro, sinto Deus presente e posso adorar Sim Quando eu oro, o testar minha mala Quando eu oro, o inimigo cala Pensam sim, posso aguardar Resposta logo vai chegar Pois a oração é a chave da vitória Pois a oração é a chave da vitória Vitória Oh, aleluia Aleluia